Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso minho, bem longe deste lugar No ar de nada montanha, perto da luz do luar Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz Mas a Tereza tocou, felicidade eu não quis O meu sonho nesse olhar, paguei caro meu amor Pra morrer outro caboclo, meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar O meu alazão abrirei, e ela foi percurar Agora já me vinguei, é este o fim de um amor Essa cabocla eu batei, e a minha história voltou E a minha história voltou